A Junta de Freguesia tomou esta iniciativa desde 2018, acho que é importante, é uma forma de agradecer aos idosos, aquilo que já fizeram ao longo da vida deles, e é sempre uma forma de convívio, um sítio de reencontro, é um ambiente saudável e tem corrido sempre tudo bem, as pessoas têm gostado, tem aumentado sempre o número de pessoas, estamos neste momento a terminar, esperemos que corra tudo bem, no regresso a casa, e para o ano, se Deus quiser, cá estaremos todos, e que seja com saúde e alegria para podermos conviver novamente.